Boa noite a todos, meu nome é Padre Wenceslau. Sejam bem-vindos todos aqui ao Curso de Padre. É muito gratificante ver todos vocês aqui dispostos a seguir essa carreira. É uma carreira muito difícil, né? Uma carreira de muitas privações. É uma carreira solitária, um pouco triste, um pouco vazia, sem muitas surpresas, né? Mas quem tá aqui, tá aqui porque quer, né? É importante que vocês saibam que muitas das pessoas que vêm pra cá vêm porque estão obedecendo a um chamado de Deus. É muito importante que vocês saibam que isso aqui vem do coração, vem da alma, vem da cabeça, é uma coisa metafórica. Ninguém ouve Deus falar de verdade ali com ele, né? Quem acha que é Padre e vai ouvir isso, tá enganado. Não é assim que acontece. Enfim, eu sei que... Eu sei que tem muita coisa acontecendo lá de fora aqui da diocese. Uma vida que vocês podiam estar aí fazendo de tudo, né? Podiam estar bebendo, né? Podiam estar com os amigos, podiam estar saindo na balada, namorando, né? Assim, de repente até consumindo drogas de maneira moderada, que deve ser uma coisa prazerosa. Ainda mais hoje, né? Noite de sábado, né? Com... Com esse sertanejo dois por um fazendo barulho aqui do lado do Marra Music. Não, gente, mas ó... Aqui tem muita diversão também. Tem baralho. Pra jogar paciência. Tem... Tem internet. Tem internet muito boa aqui do lado. Tem internet aqui na salinha do diocese aqui do lado. Tem um internet computador que você pode usar. Internet. Pode baixar série. Dá pra baixar série. Não são todas as séries, evidentemente, que pode baixar. Não vai baixar séries que, né? Cuja temática seja uma afronta ao que a gente prega aqui na diocese, né? Não só... Game of Thrones não pode baixar. Mas Friends pode. Com o... Aquele menino... O Ross. A gente precisa também pedir autorização ali pra diocese pra ver se pode ver, né? Mas dá pra baixar rápido o episódio. Por quê? Porque a internet daqui é muito boa. Você baixa o episódio e vem voando, assim, a internet de um mega. Não, um mega, mas... Às vezes, quando tá... Vai pra um 300. Um e 300 quando tá... Rapaz. É... Enfim. Mas é o que eu sempre digo, né? Vocês estão aqui porque vocês têm realmente essa força vocação. Quem não tá aqui também... Pensa nessas coisas... Sexo, por exemplo, né? Sexo não pode fazer aqui. Sexo... Não tá permitido sexo aqui dentro. Todo mundo entendeu essa parte? Isso, evidentemente, inclui masturbação. Não pode fazer realmente... Não. Mas... O que não dá, também, pra você reprimir, né? Tudo que é o instinto humano. Até porque pensar em sexo é muito bom, ué. Sexo é uma coisa bonita, né? Sexo é vida. Todos nós estamos aqui fruto de sexo, né? Né? Então, pensar em sexo é natural. Pelo sexo gay. Você não pode pensar mesmo porque... Aí... Aí, realmente... Eu vou começar aqui lendo umas... Um regulamento aqui interno. Vim lá do Vaticano. Então, eu vou ler aqui, que é só pra... Protocolar isso direitinho. Formalizar. Você já leu isso aqui? Porque aí vai complicar... É. É. Toca aí, Regino. Aí ele fode também, amigão. Bom, boa noite. Meu nome é Regino. Bem-vindos aí ao Curso de Pastor da Igreja Mundial. Meu nome é Wenceslau. Vocês já sabem como é que funciona o esquema, né? Salário de 12 mil por mês. Uma diarinha de 70 ali pra dar uma quebrada. Tem vale-refeição, vale-alimentação, vale-gasolina. É... Comissão em cima do dízimo. É... Tem carro. Dependendo do lugar onde morar, a gente paga um aluguel também. Vocês já leram a Bíblia? Não, não. Nem eu. Tudo bem, isso não é requisito. Alguém tem alguma pergunta? Não. Então, ótimo. Todo mundo já é pastor evangélico. Parabéns. Vocês conseguiram? E daqui a pouco, festinha na casa dos Silas com um combinho de Absoluti e Carabao. Uh!